Dark, romântico, polêmico, rebelde e debochado. Ele é um artista de muitas fases, mas que basicamente ama o rock. Lobão. Iniciou sua carreira nos anos 70 no grupo Vimana, junto com Nuno Santos e Ritz. E depois foi baterista da cantora Marina. Ainda como baterista, foi um dos fundadores da Blitz, de onde saiu para poder trocar de instrumento. Aderiu à guitarra e fundou a banda Lobão e seus Ronaldos. Depois partiu para a carreira solo. Baterista, guitarrista, cantor, compositor. Hoje você vai ver Lobão num momento importante e polêmico de sua carreira. Foi quando ele jurou, mas ninguém acreditou, que o rock errou. Roqueiros em geral, vamos conferir agora com Lobão. Afinal, o rock errou? Cinco, quatro, três, dois, um, zero, fogo! Eu quero você, literal. Eu gosto muito dos desejos, qualquer nota, possa, mama, possa, mama, qualquer nota. Eu quero você na teia. Eu brinda passo pra temporais, garg adapto, café, com você. F concurso, pico louco, vem saber. Ei,Dr. Sinto o sol, sinto a lua, eu quero por você toda lua Sinto pra tudo que você quiser Sinto muito no seu jeito, rock'n'roll é o inocente Rock'n'roll é o inocente Pra acabar a sinocência e o complexo de decência No meio do salão É o meu pai, você fica com ninguém Meu carro já é você Fico louco, sem saber Sinto o sol, sinto a lua, eu quero por você toda lua Sinto pra tudo que você quiser Hoje é festa, hoje é festa Na floresta, toda prima tem a sol Hoje trabalha com a meia-sol Só tomando água de coco E feliz de quem tá triste No meio dessa dessa Com o sol Oh, 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 ah! Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que você acha? MULAX MULAX batendo, calado, parando, no teto, corpo pesado, desfricando, a noite paz e a minha é do tormento. Meu Deus, onde vai o meu pensamento, meu pensamento, meu Deus, onde vai o meu pensamento, meu pensamento? Viajo e não volto mais, nem no momento, brilha sozinha, silete, espelho, escuro e confundo, liberdade e desejo. Meu Deus, onde vai o meu pensamento, meu pensamento? Meu Deus, onde vai o meu pensamento, meu pensamento? Meu pensamento, meu pensamento, meu pensamento, aonde vai? Na verdade, não sei mais o que fazer, ele sombra até o brilho da lua, na verdade, não sei nem o que ser, na verdade, o noite. Paranoia, lula de Paraná, filha. Paranoia, lula de Paraná 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 Amém. 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 Nunca viram ninguém triste porque não vivem são pais. As guerras são todas tão tristes e não tem nada de mais. Esse vírus atuado por um inimigo imaginário. A correr atrás dos carros, feito um cachorro otário. Desde um ataque equivocado, por um alto alarme. Quebrando objetos inúteis, como quem leva uma porrada. E fez esmurrar a faca, avolar a faca. Cega na paixão e dá tiros a eco. Termine sempre o mesmo cego coração. Por isso não escondam só as crianças, nem me chame o síndico. Não me chame a polícia, não me chame o síndico. Amém. 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 Vai! 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 Beautiful! For love A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau